Às vezes é interessante, apesar de muito triste, ver que os liberais que sempre conclamam por liberdades e por menos Estado, na realidade são os que mais idolatram e amam o Estado. Eles deixam qualquer socialista no chinelo quando a questão é amor ao Estado. E não seria diferente com o MBL, já que ontem o Renan Santos, que é um dos líderes nacionais do movimento, saiu em defesa do Arthur Duval e da legitimação da gangue estatal e do imposto. E desferiu alguns argumentos contra o libertarianismo e o fim do Estado. E argumentos falaciosos, por sinal, como nós veremos a seguir. O link do vídeo em questão vai estar no meu primeiro comentário fixado, então eu recomendo que você assista primeiro o vídeo do MBL, pra depois assistir esse aqui, fechou? O vídeo do Renan é um pouco extenso, então é muito difícil que eu responda todos os argumentos nesse vídeo em todos os seus pormenores. Por isso, eu vou lidar somente com as alegações principais dele, e mesmo assim é possível que eu divida esse vídeo em duas partes, refutando metade hoje e metade outro dia. Lembrando que esse vídeo não é um ataque pessoal ao Renan Santos ou ao MBL, mas sim aos argumentos que ele se utiliza pra tentar sustentar a tese de legitimidade e necessidade do Estado. É bom deixar isso claro pra não causar intriga. O Renan começa o vídeo com um pretexto, que embora, obviamente, não seja o argumento central dele, é uma tática em que ele se apoia pra introduzir o assunto e dar um certo tom de autoridade e credibilidade aos argumentos que irão vir a seguir. No qual, ele tenta deixar bem claro que tanto ele quanto o Arthur já sofreram muito com a máquina estatal. Já foram muito sufocados por impostos, por regulações e por oficiais de justiça. Já na visão dele, os libertins, da forma como o Renan rotula alguns libertários, nunca nem sequer trabalharam na vida e saem gritando por aí que imposto é roubo. Então, muito bem, aqui tá mais do que explícito uma das falácias mais famosas de todas. O argumento ad hominem. O argumento em que você ataca não a proposição do oponente, mas o próprio oponente. Então entenda, Sr. Renan, chamar libertários de libertins e dizer que eles nunca trabalharam na vida pra sentir como é ser sufocado pelo Estado, em nenhum momento refuta a conclusão que imposto é roubo. Atacar a personalidade da pessoa ao invés do argumento dela é uma falácia terrível. Isso, de maneira alguma, levanta a sua moral. Pra tentar dar suporte às suas afirmações, uma dica. Que tal parar de apelar pra falácias do tipo Ah, eu já fui muito sufocado pela máquina estatal, logo, eu tenho autoridade no assunto. E por que não passar a recorrer a um raciocínio lógico, ético, coerente? Isso não é melhor, já que vocês querem engrandecer o debate? Mas eu vou com calma, ainda é o começo, então vai lá, vamos ver seu próximo argumento. Me impressione. Em seguida, o Renan relata que já esteve na Suécia, um país considerado muito desenvolvido pelos especialistas, e ele diz que mesmo pagando uma alta taxa de impostos, Ao perguntar aos suecos se eles se sentiam incomodados ao pagar tantos impostos, o Renan afirma que não, que os suecos culturalmente não se sentem insatisfeitos mesmo com a alta carga tributária. Mas pera lá, nós temos um problema com esse tipo de argumento, senhor Renan Santos. Aqui, você está se utilizando de uma falácia conhecida como argumentum ad populum, eu acho que é assim que pronuncia, ou apelo à multidão. É quase como dizer que a voz do povo é a voz de Deus. Mas veja, argumentativamente falando, a opinião dos suecos quanto ao imposto não é um critério suficiente para descobrir a validade ou não do imposto. A opinião dos suecos é a opinião dos suecos. Por mais que eles sejam autoridade no quesito pagar impostos, basear uma conclusão ética em achismos pessoais de indivíduos que pagam imposto não me parece um argumento muito inteligente. Tomando seu critério como base, nós podemos pegar a Alemanha nazista. Na época da Alemanha nazista, a maioria esmagadora dos alemães aprovava o governo de Adolf Hitler como sendo positivo, mesmo com as atrocidades da guerra e o antissemitismo, característicos do governo do Führer. Então, traçando um paralelo com sua linha argumentativa, podemos dizer então que o nazismo está correto só porque teve grande apoio popular? É óbvio que não. Ninguém com um pingo de racionalidade concluiria isso. Então, também não podemos concluir que o imposto está correto baseado na aprovação popular. É um argumento bem fajuto esse seu, eu devo dizer, com todo respeito. Dando continuidade, após o argumento dos suecos, o Renan parte para um argumento que eu considero até como sendo mais forte e embasado, que basicamente era o que me prendia bastante ao estatismo e me barrava um pouco de querer o fim do Estado. Que é um argumento mais voltado a fatores culturais, sociais e históricos e os laços que nós compartilhamos com a sociedade e com os outros indivíduos. como a linguagem, os costumes, a religião, a moral, a literatura, a arte e por aí vai. E em certo momento, ele deriva que não importa que tenhamos assinado um contrato social. Não importa a nossa vontade de pagar ou não o imposto. Nós temos sim obrigações para com a sociedade, pois é ela quem majoritariamente forma o nosso caráter. E logo, nós temos uma ligação em questões coletivistas com ela. E assim, eu sou um conservador. Eu reconheço o que o Renan quis dizer. E quanto à preservação e à proteção desses valores que nós herdamos dos povos passados, eu concordo 100%. O único problema, Renan Santos, é que o Estado não tem nenhum mérito na construção dos valores culturais, nem morais e nem civilizacionais. Toda a nossa concepção de justiça, moral, filosofia, de família e outros valores culturais como a língua, a arte, a ciência, a literatura, toda a nossa organização e produção de bens e serviços, o comércio e tantas outras coisas que são valores fundamentais que formam toda e qualquer civilização, nasce e se desenvolve independente do Estado e de forma descentralizada, nunca necessariamente pelo Estado. um agente coercitivo e monopolista. E mesmo que o Estado tenha se apropriado de muitas questões culturais e tenha assumido pra si o papel de protetor da cultura, quem majoritariamente desenvolveu esses laços culturais que nos trouxe até aqui, sabe quem foi? Foram os indivíduos, voluntariamente e descentralizadamente, através do próprio processo mercadológico e pela ordem natural, que é quem guia a evolução tecnológica e intelectual da sociedade. Mas nunca, nunca uma organização criminosa que separa culturas iguais por fronteiras artificiais e aglutina culturas diferentes no mesmo território. Essa organização criminosa que os liberais querem tanto proteger é a responsável pelas maiores desgraças que já assolaram a humanidade durante a história. A fome, as guerras e todo tipo de ideologia que escravizou e matou povos só foram possíveis através do Estado ou pela permissividade dele. Então não me vem com esse argumento falido de contrato social com o Estado. E me responda racionalmente. Como pode haver contrato sem que uma das partes tenha sido procurada pra concordar ou não com as normas desse contrato? Como pode uma coisa dessas? A menos que me provem aprioristicamente, através da praxeologia, da epistemologia e da ética, a validade da agressão de propriedade de indivíduos pacíficos e a necessidade de uma organização que mantenha um monopólio sobre o uso da força e da aplicação da lei, a menos que me provem isso, sem ser por truques baratos de argumentação, eu não consigo mais crer na necessidade de um Estado. Quem dirá a sua legitimidade? Então Renan Santos e toda turma liberal estatista? Vocês terão que fazer muito mais do que isso, muito mais do que utilizar falácias pra sustentar essa tese falida de que o Estado tem uma boa finalidade. E pode chamar de utopia a abolição do Estado. Se vocês acham que é utopia viver sem ser escravizado, por mim tudo bem. Os próprios escravos da época da escravidão deviam ter esse mesmo pensamento, se você quer saber. Viver livre? Impossível, isso é utopia. Nosso senhor de escravos, ele nos agride, ele nos aprisiona, mas ele nos dá comida e abrigo. Sem um senhor de escravo nos escravizando, como iríamos sobreviver? Então eu acredito que esse talvez deveria ser o pensamento da época, sabe? E infelizmente, esse mesmo tipo de pensamento se aplica aos escravos de hoje. Enfim, o vídeo já deve ter ultrapassado os oito minutos, que é o padrão aqui do canal. Então, eu vou dividir a refutação em duas partes. E no próximo vídeo, eu volto com mais argumentos de sustentação do anarcocapitalismo e de refutação ao estatismo. No mais, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui. E até o próximo vídeo.